Problemas na pista ou fator humano podem ter causado acidente com um ônibus em SP, diz Defesa Civil ônibus com 57 passageiros bateu em pilar de viaduto nesta madrugada. Dez pessoas morreram a Defesa Civil de São Paulo não descarta o fator humano como possível causa do acidente do ônibus que matou dez pessoas na madrugada desta sexta-feira. 05, em Itapetininga, interior do estado. O capitão Roberto Farina, diretor de comunicação do órgão, afirmou em entrevista à CNN que tanto um problema na pista quanto um erro relacionado ao motorista pode ter causado a batida. Ainda não há indícios sobre as causas, então existem várias possibilidades. Os motivos do acidente, eles são verificados, eles são investigados posteriormente. O que nós temos é que no momento do trânsito, do tráfego não era intenso. Então existem várias possibilidades, desde a pista estar com algum problema até o fator humano, que pode ser uma questão relacionada ao motorista também, completou. Segundo a Defesa Civil, dos 57 passageiros, 42 ficaram feridos e 10 pessoas morreram. As vítimas foram socorridas para os hospitais de Itapetininga e Sorocaba. Segundo o capitão, ainda não há informações de crianças entre os passageiros. O atendimento às vítimas é primordial e é o fator principal em que os agentes estão operando. É uma ação muito delicada e complexa, relatou. Farina ainda disse que tudo indica que o veículo fazia parte das romarias vão à cidade de Aparecida, destino do ônibus antes de se chocar contra o viaduto. A polícia civil informou a CNN, em nota, que o caso está sendo tratado como homicídio culposo, quando o autor não tem a intenção de matar. A CCR, concessionária que administra a via, também informou que as faixas norte e sul, assim como o acostamento, estão interditadas no...